Fala galera, eu vou do Fusar aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem né? O dia mais aleatório da sua semana, o dia mais canônico, mais santificado O dia onde as coisas se tornam realidade, tudo que vocês mandam aqui, vocês sabem né? Acaba acontecendo, eu queria até compartilhar com vocês aqui uma leva nova de... Teorias não, coisas que vão acontecer dentro da série, como por exemplo a do Higgs aqui ó Teoria, Enel vai voltar e apoiar Saturno, ele já começa assim Enel seria filho do Saturno? Muito boa teu Enel filho do Saturno Então aqui do David né? O Dragon é cego O editora não viu graça nessa piada E até do Leonardo Bassani aqui, o ambício é um carro Pois é E são boas teorias, todas elas vão se concretizar com tanta certeza Eu adoro receber essas teorias na vida, tem tudo guardadinho lá Mais tarde a gente vai fazer uns vídeos aí de melhores teorias do mundo de uma vez Porque hoje, hoje não, hoje é só coisa canônica Tudo que vocês mandam acontece, então ó, clica, deixa a sua perguntinha Não vai acontecer aqui no vídeo E antes disso, faz um favor, vota no Mangão do Prêmio Investe Vota aí pra gente conseguir passar pro top 3, só precisa votar uma vez Então conta com o seu apoio, vou deixar o link aqui também, não custa nada 10 segundos, entra aí, deixa o voto pro Mangão e é isso Vamos lá Tinha todas essas dúvidas Duvidosas Vamos lá, começa a pergunta aqui do HuahuaHua3000 Que nome né? Se lembra quando o Dolph disse que o Luffy tem sangue demoníaco? Será que isso é um For Sheldon? Será que ele estava apenas referindo ao Dragon? Ou será que ele sabe algo a mais? Tanto que o Dolph e Marineford disse Que ele estava seguindo ordens de alguém muito acima do Sengoku A gente pensa logo que são os Gorocês Mas então ele teria dito que são os Gorocês ao invés de esconder a identidade Vamos lá, é bastante coisa aqui né? Não me lembro do Dolph falando sobre sangue demoníaco Não lembro, é um bala, pô Só quem tá lendo do Exoas vai lembrar disso daí né? Mas se ele disse, muito possivelmente ele estava se referindo aqui aos de Por quê? Uma coisa que eu lembro muito impactante é que o seu irmão Corazon Contou ao Lau os mitos, as lendas que são contadas As crianças dos dragões celestiais Que se elas se comportarem de forma errada Os D vão vir e vão devorá-los Então o Dolph e o Corazon Eles são dragões celestiais que acabaram deixando Mary Joyce Mas você vê que lá em cima é contada essa história pra eles Pra assustar Que os D são os inimigos dos deuses Se você se comportar um D vai vir e te devorar Então o Dolph e o Flamengo certamente tá se referindo a isso Ao sangue demoníaco com o nome D que o Luffy carrega Tá bom? Quanto ao Dolph e o Mário de Forge também se referindo a alguém acima dele Eu concordo com você que não era apenas o Gorosei Por que que não citou o Gorosei? Porque naquele ponto o Gorosei ainda era uma coisa muito, muito misteriosa Que o Oda não havia tanto explorado Então pra colocar o Dolph e o Flamengo citando os cinco anciões Tudo bem, poderia ser uma conexão pra ficar em aberto Como foi com os Cavaleiros Sagrados Que foi o Akainu que citou pela primeira vez E falou, pô, Cavaleiro Sagrado já teve essa citação Ele poderia ter colocado Mas eu acho que ele quis esperar um pouquinho mais Deixar esse mistério no ar Porque a cena ali pro Dolph e o Flamengo especificamente Não era pra destacar o Gorosei E sim pra nos mostrar que alguém acima do Sengoku Tinha interesse na morte do Moria Que aí sim pode ser o Gorosei e pode ser o Musama Por quê? Por que que o Moria é tão importante aqui? Por conta da fruta dele E com o poder que ele tem lá de trazer os mortos de volta à vida Usando sombras de outras pessoas Costurando os corpos Isso é problemático Porque ele consegue extrair informações E não à toa a gente tem agora o Moria Com o Barba Negra Devolvido diretamente com ele Que pode usar o poder da sombra pra reviver Sela Roxas e Beck tirar informações Algum personagem da velha geração também pra saber mais A fruta do Moria é problemática para o governo mundial Porque é possível descobrir segredos Segredos que deveriam estar ocultos e apagados Então por isso que ele usa um pouquinho dessa coisa de Alguém acima quer que o Moria morra O destaque não era o Gorosei ou o Musama E sim que a ordem veio deles Pra que o Moria não usasse mais os seus poderes Ó, o leque de Alola Quer saber que como surgiu São Canelas Por que esse nome? É bem simples Vai no Google Tradutor aí E coloca Shanks Vou pedir pro editor colocar aqui pra você Você colocar Shanks no Google Tradutor Aí aparece aí Canelas E eu viro e mexo Eu ia ler algumas coisas com o tradutor automático do navegador E aí aparecia ela Canelas Canelas Pô, que diabos é o Canelas, né? Canelas Aí os minks apareciam como Marta Tinha as Martas E tinha Canelas Caramba, aí tinha que voltar pro inglês Pra me ver o nome Então daí surgiu São Canelas Tinha colocado em algum vídeo muito antigo Mas quem chegou agora descobre O porquê que Shanks é São Canelas O santo canonizador Que a tradução do nome dele É basicamente isso Canelas São Canelinhas Tá bom? Felipe Batista Shanks vai no primeiro momento antagonizar Luffy Quando chegar em Luffy E quando chegar em Elbeth Como prendê-los de surpresa Ou enfrentá-los? Olha que interessante, hein? Apareceu uma silhueta ali falando Venha pro Luffy É Shanks? Ou será que é o homem marcado com queimaduras? Alguma outra figura importante? Scopper Gaban Vai aparecer ainda, né? Gaban bronzeado Vai fazer a sua introdução Pelo fato de tá bebendo ali, né? Os piratas do Roger gostam de tomar uma birita Ele tomar um corotinho Pode ser o Scopper Gaban Agora sim Shanks vai antagonizar o Luffy em Elbeth Eu acho que na verdade O Luffy vai aprender mais Sobre o Shanks em Elbeth E eu não sei se é momento Pros dois terem esse encontro agora Eu gostaria que fosse Sabe onde? Em Lodestar Na última ilha apontada pelo Log Pose O Luffy chega lá Com o Bug Com o Shanks Aí tem esse encontro dele Todo mundo reata as amizades E vão todos juntos pra Lofete Apenas pra se depararem com Barba Negra também na corrida Pelo tesouro lendário Mas por mais que eu queira algo Não dá pra impedir a escrita de Eiichiro Oda Então pode ser que o Shanks já apareça ali Pra antagonizar Ou que pelo menos Comece nesse ponto A despertar no Luffy Um alerta de que O encontro com o Shanks Não vai ser amigável Eu acho que todos vocês agora Têm na mente também Que o encontro O Shanks do Luffy Quando acontecer Vai ser um clash Meio Barba Branca E meio Roger Só que pra isso O Luffy Ele tem que tirar um pouquinho Da cabeça esse negócio De querer dar um abraço No Shanks E talvez Eubof seja onde plantem a sementinha Falar ó Shanks Tá de olho No tesouro também Ele vai virar rei dos piratas Isso vai de encontro diretamente Com o que o Luffy quer E fala Não, peraí Eu vou ter que superar O Ruivo aqui em um combate Tá bom? Eu acho que Eubof é o momento derradeiro Da mudança de chave Do antagonismo Não acho que Shanks Seja vilão Não consigo ver isso De forma alguma Por todos os feitos Que ele fez Desde que tem uma frota Super fraca Que ele protege E outros feitos Que ele já fez Mas o antagonista É interessante Lembrando que vilão e antagonista Tem um abismo de diferença Vilão são as pessoas maus Antagonista É aquela barreira Que o protagonista Tem que passar E o Shanks Pode ser perfeitamente Um dos maiores Pro Luffy Afinal O haki do Joy Boy Aliás O haki do Shanks Foi comparado ao de Joy Boy Então Luffy vai ter que passar Por esse haki monstruoso Pra se tornar rei dos piratas Ronan Rodrigues Você acha que o Luffy Vai ficar sozinho Uma piste sem filhos Ou uma esposa no final Pelo fato que ele quer ser O mais livre E combina mais com ele Ou você acha que Ele vai estar junto no navio Com sua esposa E seu filho Eu acho que o Luffy Vai ter um filho sim Com a boa Hancock Mas dificilmente Vamos ter alguma cena Deles como casal Como família Porque o conceito de família No mundo de One Piece Ele soa um pouquinho diferente Quem que é o melhor pai Do mundo de One Piece É o Capone Beige Até agora Por incrível que pareça É o Capone Beige né Ele Tá com a sua esposa E seu filho no navio O Luffy vai fazer isso também? Acho um pouquinho difícil Pela mentalidade dele Mais ingênuo O Luffy ele também É sexualmente apático Ele não se importa muito com isso Ele não come abacaxi Então Não acha que ele vai ficar Com a esposa E a boa Hancock E o filho no seu navio Vai ter um filho E vai cair pro mar Vai viver sua vida De aventuras Vai deixar a boa Hancock Brava Mas é assim que funciona A dinâmica Com vários personagens O Dragon Nem conhecia o Luffy Aliás O Luffy não conhecia o Dragon O Kuma Ele acaba saindo pro mar Pra proteger a Bonnie Então você vê que Não funciona muito bem Quebra um pouco a dinâmica O Luffy também ficar parado E eu acho que não combina Com o personagem Como você mesmo disse Mas Casal e filho Vai ter com toda certeza Só não consigo ver o Luffy Parado em um lugar Ou levando eles No seu navio Porque Ele ainda seria caçado Com toda certeza Por diversos piratas Se ele continuar navegando Luiz Felipe Batista Quem vai ser o próximo vilão Do arco de Elbaf Porque o Shanks Está indeterminado Em achar o One Piece Duvido que não vai ocorrer Uma luta entre o bando do Ruiv E os chapéus de palha E desde o Roliquei Que foi citado também O príncipe de Elbaf Mas fica a dúvida Sobre os perigos e obstáculos Desse arco Pois bem Como eu disse Shanks pode ser um bom antagonista Mas não acho que ele cabe Como um vilão Muito menos Para o arco de Elbaf Acho que o Loki Faz bastante sentido Pela aliança Que ele queria ter Com a Big Mom E eu acho que inclusive O arco da Big Mom Vai ser encerradinho agora O que aconteceu Com a Madre Carmel Inclusive a Madre Carmel Seria interessante Ela estar viva em Elbaf E manipulando o Loki Por que não? Porque assim Lembram a cena da Big Mom Devorando os amiguinhos A Madre Carmel Isso aí por enquanto É o nosso canon É o que aconteceu É isso mesmo Ela devorou Ah o Barba Negra Também fez isso com Barba Branca Consumiu o coração Pegou um pedaço Comeu o canibalismo Ganhou os poderes É a explicação Que a gente tem por enquanto Mas talvez o Oda Ele queira repaginar isso É um pouquinho brutal demais Uma série Onde a gente sempre fala De liberdade Sorrisos O Oda não gosta De matar ninguém E deixa subentendido Que a Big Mom Devorou alguém Então talvez ele feche o arco Mostrando que a Madre Carmel Ainda está viva E de alguma forma A Big Mom conseguiu O poder da Akuma no Mi Que não seja Fazendo canibalismo Pode acontecer Como ele pode Só deixar rolar A Big Mom Pode acabar encerrando E o Loki Por ter essa conexão Querendo ali Casar com um dos filhos A Big Mom Pode acabar sendo O manipulado Da história Ou o grande vilão E o Luffy Vai ter que derrubar O príncipe de Elbaf Para deixar os gigantes livres Mostrando que ele é O libertador Desse povo Que adora o Deus Sol Gabriel Santana Acha que o Kong Vai aparecer um dia Ou vamos todos fingir Que foi um delírio coletivo Tem um nome né Será que ele não é O Monkey de Kong Ele é irmão do Garp É tio do Luffy Interessante pra caramba O nome Kong Aí não dá Monkey de Kong É um nome poderoso Pra caramba Não à toa Ele está acima Do Almirante de Frota O Kong Ele fica ali Ele não faz parte Do corpo da marinha Ele já está diretamente Ligado ao governo mundial Mas a marinha toda Responde pro Kong Que repassa pro Gorosei Só que Qual que é desse personagem? Olha só A aura dele O tamanho daquela figura Já nos diz que Ele é brabo Você vê quem que virou O Almirante de Frota O Sengoku Agora o Akainu O Garp foi oferecido O cargo de Almirante Não quis O cara está acima Do Almirante de Frota Já demonstra Que ele é brabo Vamos ter mais Da sua história Contando Ele lutando Eu acho difícil Nenhum Akainu Está conseguindo lutar Fica lá atrás da mesa Coitado Preso pela burocracia Dos papéis Só carimbando O Kong Sai dali é difícil Ah vamos ver No flashback Talvez Conseguimos ver um pouquinho Mas lembrando Que o Ode Ele não quer Se aventurar muito Nas histórias Da velha era Ele quer contar A história de agora O máximo que vamos ter Talvez É God Valley Garp Roger lutando contra A Rocks de Zibac Mas eu não acho Que vamos ver o Kong Não para ser sincero Não consigo ver ele Demonstrando todo o seu poder Porém eu acredito Que ele é forte Para caramba Pelo menos aí Nível de Almirante Dessas coisas Para cima Não à toa Ele ocupa esse cargo O cara do mal maléfico É possível criar um Susanoo Utilizando o Haki A águia que foi formada Pelo Haki do Shanks Ao enfrentar a Kid Pode ser uma espécie De Susanoo Aquilo que apareceu Durante o anime Olha só O anime Ele tem a sua própria Interpretação das coisas E geralmente Levamos em conta O que acontece Diretamente Pelo mangá No filme Red Inclusive Você tem também Uma cena muito interessante Ali Do Luffy Usando o seu poder Aparecendo um tigre E o Shanks também Com essa coisa Do grifo aparecendo Será que é possível Criar um Susanoo? Eu acho que é apenas Uma representação temática Que o anime coloca Afinal O grifo está ligado Diretamente a grifon A espada Do Shanks Sempre teve a teoria De que talvez Fosse uma espada Que come uma Como é que uma espada Come uma fruta? Uma espada Que foi mesclada Com a fruta do grifo Então por isso Que era chamada De grifon Que talvez ela pudesse Virar realmente um grifo Mas também Lembrando Temática O grifo É o guardião Do tesouro O Shanks Sempre ficou ali Esperando Segurando Retorno de Joy Boy Agora sim Vamos pegar o tesouro Então teve essa temática De ele ser uma espécie Do guardião Do tesouro Para ninguém conseguir Passar e ir em direção Ao tesouro Aquele impasse Aquele impasse Não necessariamente Não necessariamente Que seja um stand Que aquilo vai se mover Sozinho E vai continuar lutando Ou uma armadura Mas com o haki do rei É possível Abalar a pessoa Ao ponto de ela Começar a enxergar Coisas que não Deveriam existir E o Zouro É a prova Definitiva disso Não sei se Oda Vai ampliar muito isso Colocar o Luffy Sei lá Com o macacão Atrás dele O Shantz vai usar Realmente o grifo Nessa forma De haki Dentro do mangá Ah mas então Por que que o Zouro tem? Porque galera A tripulação Elas tem que ter Um diferencialzinho Do mundo em si Por que que o Zouro Tem a Shura? Bom Por que que o Sanji Acende a perna? Por que que o Frank É movido a cola? Por que que o Chopper Ele é uma hene E não é um humano completo? Por que que a Nami Tem um bastão Que Um bastão Um bastão Que cria tempestárias São aquelas perguntas Que não vai ter resposta Aí entramos na licença poética O Oda faz isso Para diferenciar a tripulação Eles tem um diferencialzinho Do mundo Eu acho que o Zouro Acaba sendo um caso Isolado Beleza? Não dá para descartar Que o Oda coloque isso Mas eu acho um pouquinho Tarde demais Ele colocar Uma espécie de Susanoo Com o Haki Em outros personagens Que não sejam As figuras Que a gente já conhece Que tem essa capacidade De serem explicados Apenas Com licença poética Luiz Fernando HDP Talvez já tenha falado na obra E eu só não prestei atenção Mas antes de saberem Do One Piece Qual era a possível motivação Do Roger Para ir para Lough Tale Então A motivação do Roger É a seguinte Quando ele surge Novo ali Com o Ray Lee Convidando ele Para virar o mundo De cabeça para baixo Você vê que ele já tinha Um pouco dessa coisa Do Luffy De ser um explorador De conhecer o mundo Quem inspirou O Roger Assim como ele fez Com essa nova geração De piratas Na minha humilde opinião Os contos de Nolan Eu sempre gostei dessa ideia Já falei para vocês Que na história do Nolan Lá tem alguém Com o chapéu de palha Que pode ser o chapéu de palha Que hoje está Com o Luffy Passou para o Roger Passou para o Shanks Passou para o Luffy E essa pessoinha De 400 anos atrás Escutou as histórias De Nolan O explorador E foi recontando Sem as mentiras Que aquele livro Apresentou ao mundo E isso pode ter Inspirado o Roger A querer ser como Nolan O explorador Então Partiu para o mar Vamos navegar Conhecer o mundo O que ele fez? Descobriu os log poses E foi de ilha E ele falou Vamos tentar chegar Ao fim do mundo Foi quando ele se deparou Com o Lord Star Sendo o primeiro pirata A chegar lá 39 anos atrás Como ele mesmo disse Então ele chegou ao Lord Star E lá ele escutou Uma pedra falando Mostrando que o que? Ele é maluco Quem que escuta a pedra falando É doido de pedra? Então Ele escutou o Poneglyph falando Não Tem mais uma ilha aqui Vai ter que voltar Do começo Juntar todas essas pedras Os mapas Os 4 World Poneglyphs E aí você vai chegar Então Essa coisa da aventura Estava ligada Diretamente no Roger Da exploração Ele chegou na última ilha E refez toda a jornada Ele passou pela Grand Line Duas vezes Diferente do Luffy Que não Ele já sabe que Chegando em Lord Star Ele já vai ter os 4 O World Poneglyphs Já vai ter a Robin Lendo tudo E já vai direto pra Lough Tale Mas o Roger não Ele chegou Explorando Descobriu que tinha mais Voltou Refez tudo Pegando as pedras A história Pegou o Oden E aí sim foi Pra última ilha Tá bom? Então O Roger Ele talvez tenha sido despertado Pelas histórias de Nolan Eu gosto de como o Nolan Se torna importante Pro enredo Quando você pensa dessa forma Porque senão Por que o Oden Colocaria o Nolan aqui? Talvez seria realmente Pra futuramente Ele inspirar Aquele que vai se tornar O rei dos piratas E é isso Bastante pergunta respondida Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido E olha só Vota no Mangão aí No Prime Best Tá bom? Clica no link aí Pô Vai Deixa o votinho Ajuda o Mangão Vamos derrotar essas feras aí Mostrando Que o anime Está em alta Sempre Meus amigos Muito obrigado Tá bom? Você chegou até aqui É um salve especial Valeu por assistirem Fui Tchau 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 Tchau